Vai, no 3, hein? Tem que pular, hein? 1, 2, 3, e vai! Cadê o gringo? É isso aí, o passeio agora passou a 150 reais aí, ó. 150 reais. É o passeio de barco em Arraial do Cabo, beleza? Simbora. Fala, galera. Muito bom dia. Eu sou o Pedro, da parte do Arraial. Tô aqui em Arraial do Cabo, fazendo um passeio de barco. Olha só. Semana passada... Semana passada não, parece semana, né? Hoje é sexta-feira. Hoje é quinta-feira. Na segunda-feira a gente fez um passeio. Na segunda, foi isso mesmo. Na terça-feira a gente fez um passeio. E tinha uma rota alternativa. A gente postou o vídeo lá. Foi uma rota alternativa. Tinha muito tombo na... Muito mar, né? Muitas ondas. Tombo de mar, que fala aqui. Tombo de mar. Que são ondas na beira da praia. Tanto na Ilha do Farol, quanto nas prainhas do Pontal. E a gente não desembarcou lá. Então, ficou uma rota alternativa panorâmica, né? Só passeio panorâmico. E aí eu mostrei pra vocês como é que era. Pra vocês verem que dá pra curtir. Tem como fazer um passeio. Conhecer, pelo menos, Arraial do Cabo. E o passeio de barco. Mas hoje, segundo informações, as prainhas do Pontal já estão liberadas. A gente não sabe ainda a Ilha do Farol. A Marinha do Brasil vai passar um posicionamento pra gente lá no mar. Não tem nenhuma... Nenhuma nota oficial aí da Marinha. Se tá liberado ou não. Mas a gente tá aqui. Vamos fazer passeio. Vou mostrar pra vocês como é que é o pós... Pós... Tempestade e revolta no mar. Tinha muita onda na beira da praia. Nessa semana, teve um mar bem agitado. Eu tô vindo por aqui, ó. Por trás desses quiosquezinhos. A gente embarca ali, ó. Vou passar aqui pelo meio aqui pra mostrar pra vocês. A galera já chegou. E a rapaziada aí já. Só aguardando chamar. A nossa embarcação. Vamos encontrar aí o Lucho Rubio. Cadê ele, o gringo? Olha o gringo lá, ó. Fala com ele lá. Olha o gringo aí, ó. Os gringos. E, Lu, ó. Welcome to travel. Beleza? E aí, ele aí. Olha o bravo. Nossa. Como é que você tá? Tudo bem aí? Tô dominado? Partiu barco, hein? Vamos nessa. Aí, galera. A embarcação do Cristiano acabou de encostar. Simbora, voa. O bicho tá pegando, hein? Galera, tá aí, ó. Tá todo mundo aí já. Eligia. Você chegou atrasado, hein, Eligia? Pelo amor de Deus, hein, Rogerinha aí, ó. Show de bola. Galera, vai pro YouTube isso aqui, hein? Vocês não estão de home office não, né? Não. Ah, então tá. Então vamos mostrar aí, hein? Vambora. O dia tá lindaço. Olha o Pedrão aí. Simbora. Fazer passeio, galera. Partiu. Ó, o maré é seca, torradona. Vambora. Fazer passeio. E a galera do YouTube agora, a galera do Instagram aí, ó. A galera do Instagram, assimbora, hein? A água tá linda. Fazendo vídeo pro YouTube aqui, ó. Aí, ó. Vai ao contrário agora, ó. Beleza? Simbora, vamos embarcando. O cara tá chegando aí. Fazendo até encostada. Aí, Rogerinha, beleza, Rogerinha? Vambora. Aí, Breno, aí, ó. O lindo, ó. Vou deixar o Instagram dele aqui. Segue ele, né, garoto? Vambora, nosso comandante. Não, tá chegando. Vamo lá. Aí, daí, ó. Fala pra galera aqui, rapaz. Rapidinho, rapaz. Fala, galera. Fala. Muito obrigado. Bom dia. Um beijo que você nunca faça propaganda do Burutu. Olha o nosso trabalho do Burutu. Vai pro YouTube, vai pro YouTube agora. Vai pro YouTube. Faz uma vez a propaganda do Burutu. Vamo fazer agora. Segurança e qualidade. Galera, segurança e qualidade. Ah, moleque, ó. Vou falar mesmo aqui agora, hein. Galera, embarcação Burutu. Encostou aqui, vai sair, ó. Embarcação linda, topzera. Só falar com a galera do Burutu aqui, ó. Com essa camisa aqui, linda. Não é não? Vai pro YouTube esse vídeo, hein? Pro YouTube. Aí fica lá pra sempre. Nunca mais sai. Ó, tá aqui, ó. Burutu e embarcação maneira também. Topzera lá. Aqui, ó. Burutu, hein. Show. Precisou. Também é embarcação bacana. Um dia que legal é pra vocês. É nóis. Tamo junto e agora vai nessa. Vamos embarcar a nossa camisa. Ó, Nessa, gente. Vamos fazer passeio de barco, ó. Tá, moleque. Barco? Ó, Nessa. Batiu. É o brabo aí, ó. Vamo lá. Que bola. O dia tá lindão. E agora, ó. Ó, um dia maneiro. Fotos e vídeo. Vambora. E aí, galera. O passeio já tá rolando, ó. Vamos nessa, hein. O dia hoje tá bem mais lindo, tá vendo? O dia tá bem mais lindo. Topzera. A sua profundidade. Beleza? Galera, baixinho, chegando. Tá saindo de um lugar mais fundo. Ele parou na viz ali no Porto do Arraial. Chega aqui nesse banco de areia, Chamado Baixinhos. Baixinhos, galera, é uma palavra indígena. Significa lugar baixo, lugar raso, lugar seco. Tá? Aqui onde nós estamos navegando, Em torno de uns 4 metros de profundidade. Chegando na sua parte mais clara, Com apenas 2 metrinhos De profundidade. Beleza? Aí, galera, olha que água linda. No alto do morro, do lado esquerdo nosso, Olha lá, gente. Uma caixa d'água lá em cima, É um antigo farol de arraial do cabo, ó. Do nosso lado esquerdo, tá? Lá no alto do morro. Antigo farol de arraial do cabo. Eles já se encontram desativados, tá bom? Porque depois de pronto, A marinha veio e descobriu Que esse morro em direção às dunas Da praia nossa aqui, né? Nossa frente. É mais alto do que esse aqui. Então se criava um ponto cego Pra navios e embarcações. Então esse aqui teve que ser Desativado e construído o novo, Que fica na ponta daquele morro, Pelo lado do mar aberto. Então esse aqui é o farol velho, E do outro lado fica o farol novo. Aí, viu, galera, A explicação do nosso comandante? Ali na frente é o farol velho, E o farol novo fica por trás desse morro aqui, Lá atrás. Show de bola? A água tá linda, O diazão tá top. A gente vai em direção à ilha do farol, E parar ali no Guriri, Porque eu acho que a ilha do farol Não foi liberada hoje. Só as prainhas do Pontal, Só lá. A gente vai seguir pra ilha, Se liberar a gente desembarca, Se não liberar a gente para ali no Guriri, Na enseada ali, ó. Pra gente ficar mergulhando, Depois a gente segue o passeio Pra desembarcar nas prainhas do Pontal. Show de bola. A galera do YouTube também. Falei, galera do YouTube aí, ó. Galera do YouTube. Olha, ele tava linda, mano. Show de bola. 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 Alô, galerinha. A ilha do farol ainda se encontra vazia. A marinha, A previsão era pra hoje, Já tá liberada. Não liberou. Então as embarcações estão paradas, Pra liberar o mergulho pra vocês. Aqui, galera, é clarinho, porém não dá perna, tem que saber nadar, quem quiser macarrãozinho pode estar pegando aqui atrás, ó, pra pular junto, e lembrando, galera, colete somente pras crianças, tá? Colete somente pras crianças, se adulto quiser colete, a embarcação não empresta, beleza? Colete não é recriação, colete é salvamento, aí, ó, fica a dica, tá, galera? A gente tem os macarrões ali atrás, os macarrões podem ser utilizados pra isso, mas os coletes infelizmente não podem não. Galera, eu vou começar a descer lá, vou filmar lá atrás, lá pra galera virar até, o Miguel já soltou o ferro aí, ó, agora ele tá amarrado, a gente ficar paradinho aqui, anunciado do guriri, agora a gente vai desembarcar lá. Opa, vamos lá. Desembarcar, a gente vai coar agora. A gente vai coar agora. Olha aí, galera, aí, ó. Bora, bora? Bora, bora. Não, eu vou com mais pedra. Tá bom, gente? Fiquem ao redor. Vem cá, Pedro. Opa! Já está liberado, quem quiser mergulhar, E a primeira parada é nossa. Olha, galera! ... pra vocês ficarem à vontade, tá bom? Tamo junto, povo! É isso aí, ó. Eita caramba! Que pulo feio, hein? Meu Deus do céu. Aqui ó, esse ar do Guriri, aí como eu falei pra vocês, a gente para aqui por cerca de 20 minutos, é uma parada meio que obrigatória pra gente fazer aqui, só que como a gente tá sem a Ilha do Farol hoje, tá boa água! Como a gente tá sem a Ilha do Farol hoje, então infelizmente, aí a gente vai ficar aqui um pouco mais tempo. Vou dar aqui uns anos de 20 minutos, então seria 20 da normal, mais uns 40 minutinhos daqui, 30, 40 minutos. Pra galera mergulhar, pular à vontade, fica à vontade. Aí ó, a galera tá com o macarrão já, pegando macarrões, macarrãozinho aqui ó, macarrãozinho também pra galera, porque o macarrão é pra auxílio né, só não pode pegar os coletes, os macarrões fiquem à vontade. E aí cara? Galera aí ó. Peraí! Não, porque é frio! Tô nem pulando, mergulhando aí, fica à vontade. Manda ver. Galera, eu tô aqui na enseada do Guriri, tô aqui com o Lúcio. Lúcio, a galera tá falando que você não tem coragem de pular lá da frente do barco, lá da frente, segurando a GoPro na mão e mergulhando pulando. A galera falou que você é medroso, não tem coragem. Toma, pode segurar a GoPro. Vamo lá? Vai. Vai pular? Vou pular. Vai. Vai. Tá pulando. Vai, pode ir. Vai. Vai lá, pode pular. A galera falou que você não tem coragem. Eu falei assim, ele é corajoso, ele vai pular. A galera falou, não, ele é medroso. Eu falei, não, ele é argentino, cara. Argentino em coragem. Coragem. No Ceano, coragem rúbio. Coragem rúbio. Coragem rúbio. Dale, corajoso. Vai. Caraca, ele vai mesmo, cara. Eu sabia que ele ia. Vamo lá? Vamo lá. Hoje dois. Oi? Hoje dois. Quem? Hoje dois. Que dois? Dois dias? Não, você e eu. Eu? Eu não tenho coragem. Não, eu vou lá com você, eu vou lá com você. Vamo lá. Eu vou com você. Vamo lá? Eu vou com você. Tá bom? Eu vou. Eu vou fazer esse esforço. Vou pular da frente lá. Pular da frente lá. Vamo lá. Vai. Vai demorar muito pra eu poder fazer isso. Vou botar uma música de fundo aqui. Love and gay. Vamo lá. Vamo lá. Segura aí. Eu vou tirar aqui, ó. Vamo lá. Vamo lá. Faz esse esforço sobre-humano. Eu acho que tá fria. Tá, tá quentinha. Tá quentinha. Arraial água é quente. Arraial água é sempre muito quente. Vai, garoto. Peraí rapidinho. Peraí. Tá filmando ainda? Tá, né? Peraí. Ó. Tá aí, ó. Aumentei mais o ângulo aqui, ó. Agora sim, dá pra pegar, ó. Aí, ó. Vai pegar os dois. Tem que tirar os dois juntos, mano, né? Porque aí eu pego o vídeo e no vídeo eu faço o pá, a foto. Tá ligado? Tá bom. Aí, bichinho? Não, bichinho não. Bichinho, ó. Vai. Se você pular estranho, vai sair na foto. Bate bom, moleque. Pula em pé. Pula em pé. Não, vou pular em pé os dois. Ah, tá bom. Tá ligado? Vai. Peraí, é? Vai passar aí? Vou passar aqui. Vou pular assim pra frente, tá beleza? Peraí. Peraí. Vai, caralho, aqui, ó. Vai. Só não me empurra, não, pô. Vai. Pula aqui, ó. Não roça em mim, não, caralho. Se encosta, não. Não encosta em mim, não, pô. Vai, no três, tem que pular, hein. Um, dois, três. Um, dois, três. E vai. Ah, deu gringo. Vai, moleque. Vai, toque, mano. Que fofinho. Que fofinho. Que fofinho. Que fofinho. Que fofinho. Que fofinho. Ainda bem que a gente escapou na foto, mano. Ficou abraçadinho ali na hora de pular. Show de bola, mano. Ah, e dá um mergulho pra galera ver como é que tá embaixo da água. Dá um mergulhão aí, vai lá. Show de bola, mano. Tá linda a água, mano. Show de bola. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima ou não? A gente vai fechar o passeio. Bora. Tá começando? Tá começando ainda. Bom, devidamente seco, já. Pronto, aqui, preparado. A gente tá seguindo agora. O salto ficou maneiro. O salto ficou maneirado. Esse aqui fica rápido. O bom de usar essas camisas, assim, fininhas a partir do arraial é porque... Seca rapidinho, né? Seca rapidinho, ó. Seca bem fininho. Aí seca rapidinho. Bom, a gente tá agora... Metendo o pé. Seguindo em direção... As prainhas do Baratalaia. O barco aí tá sendo retirado daqui. E vamos seguindo viagem. Partiu? É, a nossa galera ficou pra trás. Valeu, galera. Até a próxima. Amanhã a gente sair de novo. A gente estaria amanhã novamente. As embarcações chegaram aí, ó. Fazer o passeio. A água tá muito linda, cara. Tá muito, muito toque. Simbora. Vazia, completamente vazia. Uma pena, uma pena mesmo. Mas... Vamos embora. O dia tá lindo, vamos aproveitar. Vai fazer muita coisa. Vamos nessa. Gente, ó. Estamos aqui na fenda. Breno, explica pra galera. Fenda e Senhora da Assunção, vai. Um, dois, três e valendo, vai. Fenda e Senhora da Assunção, vai. Fenda e Nossa Senhora da Assunção. Fenda e Nossa Senhora da Assunção. Uma réplica, tá? Uma réplica. Isso. A original, ela foi encontrada aqui, tá? Numa pesca artesanal de rede. Ela veio na rede. Boa. Entendeu? E... Na época, Arraial e Cabo Frio era uma cidade só. Boa. Ou seja, ela foi padroeira de Cabo Frio. Quando Arraial e Cabo Frio se emancipou, ficou uma réplica aqui com consideração pra ser encontrada aqui, entendeu? Legal. A original tá lá em Cabo Frio. Tem uma lenda aí? Isso aí. Tem uma lenda que os casais que se beijam em Feja Santa jamais separam. Ah, moleque! Ela pode beijar lá, beija ali. Ah, moleque! Aí, ó. Essa aí eu quero ver. Fala aí, gringo. Tá pescando? Não, não. Fala. Fala. Fandona-cavalo. O gringo é Arraial. Irônico demais, né? Vai pegar peixe, gringo? Ô, Lúcio. Vai pegar peixe? 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 Olha, se você matar alguma coisa, Breno, não matar nada... Vai pegar peixe, caras. Vai pegar peixe. Vai pegar peixe, cara. Tá querendo? O lugar topzera, esse aqui é o terceiro pão turístico mais visitado do estado do Rio de Janeiro, pessoal, perde só para o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar O lugar é lindo demais, galera, tá toda burba aí já, e o sol se põe alinhado aqui, ó, pra refletir as águas lá dentro da gruta Tá ali, tartaruga, ó, tartaruga ali, ó, show de bola Aí, galera, a gruta azul aí, ó, bem de pertinho pra vocês verem como é que é, topzera Gruta azul E aí, Lúcio, nada? Nada, Lúcio, Lúcio, nada? Ainda não, fala ainda Vai matar, né? Só tá um peixe grande, né? Será? Será? Bom, chegamos nas prainhas de Pontal do Adalai, galera, vamos dar pra escadaria de madeira, né? Isso aí, ó Escadaria, tá bem vazia hoje, tá cheia não, cara, tá de boassa, ó, no dia de feriado, olha a água Tá gostarinho, tá lindo, tá lindo, tá lindo A marea tá sequinha também, ó, dá pra passar de lá pra cá, tem só um pedacinho aqui na frente, ó, tá? Mais ou menos Ali, ó A gente vai parar uma hora na praia, tá bom? Galera, prainhas do Pontal, vamos lá Vamos desbarcar com essas prainhas do Pontal Quem for pra praia é só pegar uma coletinha Quem pega a primeira, dá essa primeira, hein? Bom, vou pegar meu colete também, vai lá Não, lá dentro não, só de colete Obrigatório As crianças tem coletinhas infantis das laterais, hein? É, mano, vou descer aí pra fazer um vídeo pro YouTube então Você bora? Vou lá nas prainhas, partiu, mano, partiu prainhas Vou descer aí, ó E as prainhas do Pontal depois da ressaca, né, não, Breno? Depois daqueles dias de ressaca, aquele monte de ressaca, né? Hoje tá em paz aí, graças a Deus Tem parece, tem parece Vamos lá, galera, tem colete aqui, ó Do lado daquelas boas ali, tá? Só daquele lado lá pode entrar na água, tá? Não entre nessa área aqui que a gente tá Nem na outra, que é a área de embarcação, tá? Pode acontecer o seguinte Pessoal, ponto de encontro Aqui em frente desse muro de pedras ali, ó Do lado daquele botão preto, tá bom? Aqui em frente é o nosso ponto de encontro 1h15, tá? É o horário de retorno, beleza? Pra desembarcar, gente Ninguém vai ficar em pé, tá? Vai permanecer sentado Passar uma perna e depois a outra pelo lateral Sair do bote, tá? Depois que saírem do bote, galera Aí sim você tira o colete e me entrega Tá? Mas pode se molhar, né? Ó, a gente se quer mudar Mas já tem gente Nem parece, hein? Tá bom no chá Só não vai se molhar, hein? E aí, mano Vamos lá não, já tô Não vai se molhar, né? Não vai se molhar Não vai se molhar E aí, na frente, olha a ondinha Olha a ondinha Olha a ondinha aí, pessoal Show de bola Agora a gente tira o colete, olha Entrega pro Breno O colete fica bem sequinho, galera E aí Breno, valeu meu camarada, show de bola Vou rodar um rolezão aí agora, filmar a praia pra galera, beleza? Precisa tirar foto do pessoal ali? Rússia tirar foto hoje da galera ou pelo ouvinte do pessoal aí? Vou até lá ou vou na gruta? Deixa eu rolar na gruta da rua lá É isso aí galera, lembrando que a gente também faz foto com a galera aí, mas hoje não tem ninguém não Hoje tem só trilha de manhã e seja agora de tarde, hoje só na praia brava, aí hoje não tem ninguém pro bar Aí o Lúcio atende a galera E aí beleza? Tudo bem? Tudo bem Show de bola, vamos lá Partiu brother Isso aí, a água tá lindona cara Tá linda, linda, linda Tá perfeita Pra esses dias aí a água ficou bem zoada Não ficou legal Vamos ver Eu acho que vou dar um chego lá naquela gruta do amor lá Não sei se vocês sabem onde fica A gruta do amor fica por trás ali ó Por trás daquele morrinho ali Vou dar um chego lá Hoje a maré não tá tão cheia né A maré tá um pouquinho seca Eu acho que vai dar pra chegar lá de boa A água tá linda, tá linda Olha que água maravilhosa ali Carinha água cara Eu não chego lá de boa Vou filmar o percurso todo até lá Vamos lá Vamos lá Ó A água tá clara, clara Tem um peixinho aqui na frente também Eu gosto de fazer foto aqui ó Nesse pedaço É foto do GoPro Com esse fundo aqui de pedra A maré tá bem cheia assim como tá hoje E a maré é sem ondulação né Eu gosto de fazer foto aqui com esse fundo de pedra Fica lindo cara Parece que a gente tá em Ibiza Na Grécia assim Nesses cantos Fica maneiro pra caramba Tem uma que eu fiz uma aqui com um rapaz Acho que era o Vidal o nome dele A maré tava lá em cima Aí A água tava lá chegando lá em cima A maré é cheia assim Olha como tá agora Olha só Dá pra fazer cara Dá pra fazer hein Dá pra fazer Vou perguntar a alguém Se alguém quer fazer uma foto do GoPro aqui hoje Que a água tá clarinha Olha o foto Ele era nadando desesperado Vou até esperar um pouquinho aqui Pra poder Me molhar muito Essa molecada Parece que ele É desesperado Eu pelo menos tenho 1,90 né 1,94 né Então aqui ó Tô de boa A galera que é mais baixa que eu Passa sufoco quando vem pra cá Isso porque a maré agora tá um pouquinho mais cheia Porque mais cedo a maré tava bem sequinha De manhãzinha a maré tava seca 5 da manhã Esteve por aqui na trilha A maré tava bem sequinha Ó uma dica legal também Aquela parte ali ó É propriedade particular Tá vendo aquela área ali Então tem uma placa gigante ali O pessoal fica subindo de vez em quando Teve um cachorro ali que esse dia atacou um Não chegou a morder né O cliente O turista Mas partiu pra cima E aquela área particular Então você entrou ali Caracteriza invasão né Invasão de área particular Então é privada Você não pode entrar ali não Beleza? Vamos chegar lá na Na gruta Vou mostrar pra vocês ali A maré tá forte ó Ela tá indo forte e voltando forte também Tá vendo? Tem que tomar com só cuidado pra não se machucar E eu sempre dou uma dica também pra galera A nunca passar próximo das pedras Sempre que passar passa afastado Porque o risco da onda vir Jogar você em cima das pedras é grande Então sempre passa afastado Show de bola? Ó A onda chegando aqui também ó Água clarinha demais Estouro forte Caraca Estourão mano Eu vou tentar entrar aqui na gruta Fazer um vídeo lá de dentro Pra vocês verem como é que é De dentro pra fora Lá dentro? Eu vou entrar lá Galera Você tá me falando aqui que a estrutura da gruta mudou Saiu quase um metro de areia daqui de dentro Então dá pra gente entrar na gruta É andando sabe Até lá dentro andando Então eu chego lá pra ver Opa Olha a onda Uhuuu Então dá pra entrar na gruta andando E andando em pé Que maneiro cara Que maneiro Que maneiro Olha isso Tu mudou mesmo Olha isso Tu mudou mesmo Olha isso Vamos vendo aí Ó Caraca Que maneiro Tá bem pulo aqui galera Bem pulo aí Vou sair agora Ah Isso aí Show de bola A galera filmando aí ó Maneiro, maneiro Tá legal lá dentro cara Tem que tomar cuidado pra não bater com a cabeça na pedra Olha lá Tá maneiro Show de bola Vamos seguir então Voltar Show de bola? Tá Vamos chegar Rolezão da gruta Até aqui Top Caminhadinha rápida viu Curtinho ó O rolezinho voltou Só vou dar uma dica pra galera Como hoje eu tava lá Se eu chegar e você vê um dia assim Com a água entrando forte lá dentro da gruta Toma um pouco de cuidado Beleza? Pra entrar eu entrei lá Filmei mas depois até me arrependi Porque tinha um pessoal ali fora olhando Tavam com medo de entrar Se eu não entro Eles não entrariam também Que a onda teve uma hora que Entrou forte e me levou lá dentro Me jogou lá dentro Aí de repente Alguém né Que não tem conhecimento bate com a cabeça Enfim Se for entrar toma um pouco de cuidado Beleza? É pra tudo né? Então sempre cuidado E se não sentir segurança Não vai Show? Simbora então Vamos continuar Vou ver o Luciano lá Vou filmar um pouquinho essa água aqui ó Pertinho da água fica linda cara A água tá muito bonita hoje O dia tá maravilhoso Não dá nem pra Acreditar que no início da semana O tempo tava zoado Feio Tá bem diferente É isso aí Aí ó o gringo ali ó É isso aí Hoje fica meio zoado Esse negócio é só fazer uma praia Porque todo mundo fica aqui ó É iluminado Ah não sei se vocês souberam Que ontem saiu uma Uma nota aí Do CMB Da 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 Inéia Falando sobre Essas barracas aqui ó Elas vão ter que sair Entendeu? Não vai perder barracas aqui não Não sei se vocês estão sabendo galera Mas Pra Arraial do Cabo Tem as praias Entre as 10 mais de 20 do Brasil E as 5 do Brasil e as 10 do mundo né E as praias do Pontal só perdeu no Brasil Essa praia que está aqui agora Ela só perdeu no Brasil pra Praia do Sancho Em Noronha Entendeu? Vamo lá Aí ó Aí ó o Vizinho Fizou um papizeiro ó A galera aí Fala irmãozão beleza? Beleza irmão Aqui o visual lindo cara O visual é muito muito bonito Que é top Eu gosto de fazer umas fotos aqui de cima também Olha que paisagem linda É legal daqui Você consegue tirar uma foto aqui em cima Pegando de fundo a Ilha do Farol As praias do Pontal É aqui assim ó Aqui pra cá Aqui pra lá também dá pra fazer umas fotos legais As minhas vão descer ali E subir e poder fazer um Fazer uma foto Fazer uma imagem legal dele de cima Vou subir ali Só descerem Show de bola Aqui ó Olha que maneiro Olha que vista lindo aqui de cima Muito top né? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver Pelas imagens da câmera O quanto tá bonito cara Olha isso Olha que praia lindo Aquele lugar lindo cara Agora você imagina chegando aqui de manhãzinha Eu vou fazer um vídeo aqui Eu vim bem cedinho aqui pra poder filmar pra vocês terem uma noção De como que é a praia sem ter nenhuma barraca Eu acho que quase ninguém viu isso Eu tive essa oportunidade de ver Essa extensão de areia aqui ó Sem barraca Vou vir aqui pra filmar pra vocês verem como é que é Porque vocês vão ter uma noção De como o Américo foi expulso quando chegou naquela ilha lá do Farol Embaixo da Figueira Ele... Ele fez uma... Uma carta Falando que tava no paraíso Você imagina ele chegando num dia que nem hoje assim 1503 Chegando num dia que nem hoje Olha isso Coisa maravilhosa Lindo demais né? Eu tô pensando Seriamente em fazer Uns registros De arraial Do arraial histórico Tô tentando muito fazer isso Não sei se você tá acompanhando o vídeo todo Vai chegar nessa parte Vai ouvir eu falar isso Mas se você tá ouvindo Deixa no comentário lá Se você tá afim de saber um pouquinho Sobre a história do arraial Sobre a cultura da cidade Tô pensando muito em fazer um vídeo desse Contando sobre a história Alguns casos do arraial assim Que são... Que tão no... No boca a boca Ninguém vai falar isso Ninguém vai escrever E eu tô pensando em fazer um registro disso tudo Coisas que mudaram a cidade sabe? Personalidades da cidade Que influenciaram na mudança da cidade Tô pensando muito em fazer Isso vai refletir diretamente na minha família Porque minha família tem... A gente... Envolvimento com a cultura local né? Desde o início também tá todo mundo aqui Então tô pensando em fazer isso Show? Descendo Tem uma galera fazendo foto também ó A vista daqui é muito top Muito top Dá pra fazer muita foto linda aqui de cima Pegar uns ângulos certos aqui ó Tá fazendo imagens iradas Iradas, iradas, iradas Deixa eu descer aqui ó Show de bola A gente... Valeu Simbora Vamos descer, vamos retornar Lá pro barco Já já o pessoal deve tá Voltando pra buscar a gente Show? Show? Vamo lá Ai gente, chegou? Chineiro, né? Boa, e o chinelo Aí ó, chinelo Quero ver o chinelo! Bora Chegou aqui ó Nosso bote aí Chegou Geral Geral voltando já Aí o bote vem uma vez Pega a galera Depois essa galera vai, ele volta e pega o risco do pessoal Tá bom? Vamo nessa Partiu Valeu Breno Até amanhã Até amanhã Até amanhã Nóis Aqui galera, olha só Tem uma raia aqui, tá vendo? Tem umas boias ali Tem outras boias lá, ó Uma outra raia lá Essa área aqui ó, é uma área de desembarque nas praias do Pontal, tá vendo? Aí a gente sempre orienta os turistas a não mergulharem aqui ó A gente não passa mergulhando A não entrarem aqui Por quê? Porque os bote vêm com velocidade, tá vendo? Então eles não tem como parar E às vezes como ele tava aqui agora, tá tranquilo Mas olha, três minutos atrás tá cheio de bote aqui Então os bote vêm, passam por cima, infelizmente as pessoas sem querer, né? E aí não tem como parar, cara Um bote cheio de gente, tem como dar uma ré não Show de bola? Fica a dica aí ó Aí vem a galera assim ó, chamando pelos bote Fala pra galera Fala pra galera A volta do anzol Parte 2, hein? Simbora Aí galera, bote chegando aí ó Pra buscar o pessoal Como eu falei, são duas viagens, vem a primeira, a segunda Simbora Pronto Agora a gente segue em direção a Praia do Forno Fala galera, voltamos finalizando o nosso passeio hoje Roteiro Topzera A gente conheceu aí as prainhas do Pontal Fez um passeio não tão panorâmico quanto o último, né? O último vídeo aí vocês viram que foi só panorâmico mesmo Não teve nenhuma descida de praia Aqui a gente conheceu pelo menos as prainhas do Pontal do Atalaia Deu um mergulho lá na Enceada do Guriri que foi topzera E... é isso Até a próxima Segue a gente aqui no YouTube Se inscreve Eu tô falando, eu tô me despedindo, cara Pô Vamos lá Você é doido, cara Não, eu não tenho coragem não, olha só Tô me despedindo da galera Galera, você se inscreve aqui no YouTube Deixa o seu joinha aqui Pô, segue a gente Tô precisando chegar a mil seguidores Ainda não cheguei Talvez você esteja vendo esse vídeo aí Eu já tô com 30 mil seguidores 100 mil seguidores inscritos no canal Mas por enquanto nesse vídeo eu só tô com 715 Então, pô, me ajuda aí Show de bola? Tamo junto Até a próxima Fiquem com Deus Segue nós E é isso aí, partiu arraial Valeu, tamo junto